A nossa equipe se encontra exatamente na casa do Arthur Luiz, a criança que perdeu a sua vida eletrocutada. Nós estamos aqui, mostra a rua, onde ele passeava muito, andava muito, e essa casa aqui era a que ele ficava mais tempo. A casa da bisavó, da tia, e nós chegamos aqui, sabemos que é um momento difícil para a família, mas tia, como é que a família está vendo esse episódio? A gente está muito triste com a situação, e o que ir, a gente está aqui em um momento de revolta, e a gente quer justiça, a gente sabe que Deus está trabalhando, mas a gente quer que os homens também hajam, porque é isso que aconteceu com o nosso Arthur, pode acontecer com qualquer outra criança. A senhora acha que faltou o quê? Faltou mais a pessoa ser mais humano, que a pessoa foi muito desumana, não prestou socorro, nunca veio aqui saber. Quem prestou socorro, Arthur? O rapaz aqui do Açaí, o vizinho, que foi solidário, e pegou a criança, pôs na moto e foi com a mãe no ato de desespero, correndo para a UPA do Promorá. E lá ele foi bem assistido. Ainda bem que a UPA fica aqui nas proximidades. É aqui no Promorá. Mas, mesmo assim, foram quantas paradas? Nove paradas. Ele deu nove paradas cardíacas. E, Tia, depois que aconteceu o episódio, lá onde aconteceu, nós estamos a poucos metros de onde aconteceu, lá fizeram alguma mexida, ou seja, o fio foi mexido, a senhora sabe disso, percebeu isso? Hoje eu vi, o fio foi ver, não foi ninguém que me disse, não. Hoje eles estavam mexendo na placa e está funcionando o estabelecimento normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ninguém mais sofreu algum tipo de choque? O irmão, o irmão da criança, na hora de prestar o socorro, ele pegou na criança, ainda pegou um pouco do choque, só não foi porque não era a hora dele. Porque Deus disse, não vá, que não é você, é seu irmãozinho. Mas ele pegou o choque, sim, o irmão, para socorrer o próprio irmãozinho. Como é o nome da bisavozinha? Ana Florencia. Aninha, é muita dor no coração perder um netinho, assim. Não tem tamanho. Aliás, o bisneto, né? É bisneto. Não tem tamanho, a dor que a gente já fazia. A gente nunca espera perder uma pessoa da família nessa situação, né? Nunca a gente espera. Eu não sei nem como é que a gente está reagindo. Não tem, eu não. Tiraram o meu filho e fui só sentar na calçada. Eu estava lá, eu tentei. Oh, meu Deus do céu, Deus sabe que eu tentei. Não, com certeza a senhora tentou. Ai, eu tenho. O instinto de mãe é o instinto... Eu corri na rua, eu tentei pedindo socorro. A senhora foi que levou também para o outro? Foi, foi eu. Foi na garupa da moto. Foi porque elas não prestaram socorro. Eu tive que esperar a moto vir para me parar. Não prestaram socorro. E ele estava só sentado, minha gente. Ele foi só sentado na calçada. Só sentar. Até agora nada. Não vieram falar nada, não fizeram nada. Estão funcionando normalmente lá em cima, vendendo gás, como se tivesse esforrido um animal. A gente só quer justiça. Pelo Arthur Luiz, a gente quer justiça. Era só uma criança brincando. Por que é que eles não armaram aquilo ali? Ou não botaram uma placa? Ou não fizeram alguma coisa? Gente, ele só foi sentar. A gente entende perfeitamente. É realmente um momento de muita tristeza, de muita dor aqui nessa casa, onde está sendo velado o corpo do Arthurzinho, de dois anos. É a casa de um dos avós dele. E essa é a nossa missão. Olha, uma coisa é verdade. Eu não sei quem é o dono, não sei quem é a dona, não sei desse pessoal aí, dessa empresa aí. Eu sei que tem que ter um processo aí, tem que ter uma investigação. Porque como a senhora falou, tinha que ter alguma coisa ali. Risco de choque elétrico. Um é o melhor isolamento. Quem fez aquele isolamento ali, não fez como deveria. Não está como deveria. Você nota que o fio está praticamente soltado. Está a amostra ali. Cadê o fio aí? Olha, olha que serviço porco esse foi feito aí. Um serviço porco, porco, porco. Eu mesmo faria melhor para isolar um negócio desse aí. Porco, serviço porco. E isso aí acarretou a morte do pequeno Arthur. Choque doido que a criança pegou, meu Deus. Hoje está no céu, do lado de nosso senhor. É um dos anjos da corte celeste. Dois aninhos de idade. Oh, minha nossa. O sofrimento do pai. Você viu o sofrimento do pai ali no caixão?